E aí galera, tudo bem com vocês? Voltei, e voltei pra trazer um vlog, nós estamos indo para Santos assistir Santos e Red Bull Bragantino, e tá um clima bem chuvoso, neblina, mas enfim, vamos pelo menos trazer os 3 pontos, pelo amor de Deus E aí 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 O que aconteceu com a baleinha, meu Deus do céu? A baleinha está com defeito A baleinha está com defeito A baleinha está com defeito Olha quem vai entrar, Sandri e Ângelo. E Juan, e Juan. Três. Vamos! E Juan, e Juan, e Juan, e Juan. E Juan, e Juan, e Juan. 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 O time do Santos parou de existir no segundo tempo. Triste. Mas é isso, né, gente?